Vamos lá para a questão 18 de Humanos, Enem 2011. A questão é essa aqui. Então vamos começar pelo texto que antecede ao enunciado. Bom, quando eu pego um texto aqui, o que eu faço, gente? A primeira coisa, veja aqui embaixo, a fonte, tá, ó, coronelismo, enxada e voto. Aqui você já pega o viés do texto, aí fica mais fácil a interpretação do texto. Já pega o viés do texto e da questão e do examinador. Vamos lá. Completamente analfabeto, ou quase, sem assistência médica, não lendo jornais em revista, nas quais se limita a ver as figuras. O trabalhador rural, a não ser em casos explorados, tem o patrão na conta de bem feitor. No plano político, ele luta com o coronel e pelo coronel. Então aqui está o viés, tá? Aí os votos, aí estão os votos de cabresto, que resultam em grande parte da nossa organização econômica rural. Então está falando sobre o coronelismo, tá? O enunciado. O coronelismo, tá? Ó, já é a palavra-chave. Fenômeno político da Primeira República, 1889-1930, entendeu? Ele está localizando a gente tanto com o texto quanto com o enunciado. Tinha como uma de suas principais características o controle do voto, o que limitava, portanto, o exercício da cidadania. Neste contexto, esta prática está vinculada a uma estrutura social. Então o coronelismo, o que ele significa? Uma estrutura social igualitária, não, não era igualitária, com um nível satisfatório de distribuição de renda, tá vendo? Justamente o contrário que fala lá no texto. Estagnada. Com uma relativa harmonia entre as classes. Não havia harmonia entre as classes, tá? Eu esqueci de marcar aqui. Tradicional. Com a manutenção da escravidão nos engenhos como forma produtiva típica. Não, não é sobre a escravidão que nós estamos falando. Ditatorial. Perturbada por um constante clima de opressão mantido pelo exército e pela polícia. Não, não era ditadura porque era uma democracia. Havia controle do voto, mas era uma democracia. Agrária. Marcada pela concentração da terra e do poder político local e regional. Sim, isso aqui seria a definição de uma estrutura social onde há o coronelismo. Por isso esse item é verdadeiro. Falou, moçada?